Pra falar em tudo isso, tempos modernos de pessoas se misturando Chega um e-mail pra nós aqui com um maravilhoso título de... Último, tá? Porque daqui a pouco a gente tem que ir pro superchat Tem brincadeira de eu nunca hoje aqui no Caixa Preto Tô em um casamento a três Boa tarde, não direi meu nome, boa tarde, Arília Mas quero relatar o que aconteceu comigo há sete meses E que mudou o meu dia a dia E eu queria pedir a opinião de vocês três Por favor Tenho 41 anos, a minha esposa tem 37 e eu sou casada 19 Eu e minha esposa sempre tivemos relações com outras mulheres Mas há sete meses conhecemos uma menina de 20 anos A qual estamos juntos desde então E agora estamos casados Com alianças e tudo Me ajudem Continuo nesse casamento a três fiel Ou termino com tudo isso e volto pra vida que tínhamos antes, continua Se tá tudo certinho, registrado, continua O casamento sempre é uma coisa que tem que lutar pra ter Que ele acalma O casamento ele diminui o número de drogas Ilegais É verdade Ele diminui o número de gasolina gasta Gasolina Risco de vida A não ser que o carro fique, qual é esse? Aí tu deixa de ter esse custo Então diminui O perigo de sífilis Fique em ouê Simfilis alto Essa não dá pra contar Essa não dá Tarde do Pink Floyd é foda Fique em ouê The moment that make a potions Tá com o carro na árvore Você acalou Amassa tudo Leva lá no careca da... Lá no... Tintos Car Um abraço pro Tintos Car Leandro Valandro Luciano Luciano Valandro Luciano Valandro É Mas voltando ao casamento Com a minha Mercedes Touring lá Com ele lá Casamento é mais barato Ai, mas não sei o que É mais barato Olha o Arthur agora É mais barato Não, eu tô... Não, cara Eu tô economizando muito mais Muito mais Tô economizando muito mais Os meus gastos Eles estão concentrados Entendeu? Ah Conta pra nós Como é que tu anda se masturbando Comida pra tartaruga Ele nunca mais deu Que os cachorros cagam As tartarugas comem a merda Dos cachorros A tartaruga Ela vira... E ele não gasta mais com faxineira A tartaruga descobriu A tartaruga descobriu Aqueles robôs De limpar coisas Rumba Virou um rumba As tartarugas do Arthur Lá na casa E ele libere Limpa essa merda Ele caga no chão Eu cago no chão Eu Vai